Olá, a polícia investiga o furto de notebooks na escola estadual Luiz Viana Filho, prédio onde funcionava o antigo colégio polivalente. O fato ocorreu na madrugada de ontem. Além de depredar o prédio e furtar os seis notebooks, os autores ainda levaram monitor e o sistema de gravação do circuito interno da escola. A polícia tenta localizar os autores ou o autor. Comoção no sepultamento do empresário Hamilton Carlos, popular Carlinhos de Gileno. Amigos e populares foram até a comunidade de Ramos de Presidente Dutra para prestar a última homenagem. Carlinhos, que morreu num acidente na BA 052 na tarde da última segunda-feira, o fato ocorreu próximo ao município de Baixa Grande. Outras duas pessoas morreram no local. Felipe, que é genro de Carlinhos e estava com ele no veículo, continua internado e seu quadro de saúde é estável. Eu fico por aqui e volto amanhã com mais um Giro de Notícias pela região de DC. Até lá! E para você que curtiu esse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal Caraíbas FM e ativa o sininho para receber notificações das nossas próximas publicações.